Amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, para quem está chegando aqui agora, muito prazer, eu sou a Lucina Nascimento, oi Rian, oi gente, meus amores, mês de junho, está aí, né, São João, chegando, e hoje eu trago para vocês um licor maravilhoso, vamos fazer um cremoso aí, de milho verde, que está sendo pedido aí no canal, e hoje eu estou aqui para fazer, gente, é super fácil, fica maravilhoso, ingredientes simples, né, e vai agradar a todos aí, é claro, né, Rian? Sim. Então, meus amores, para esse licor a gente vai estar usando, vou estar usando dois copos aqui de milho verde, pode ser a latinha, pode ser sachê, e pode ser de espigas, tá, o equivalente aí a 400 gramas de milho, tá, se for milho em espigas, vocês vão cozinhar o milho, de preferência no vapor, tá bom? Então, a gente vai estar aqui batendo esse milho, e vou estar usando também, gente, ó, um litro de água filtrada ou mineral, tá bom? Aqui eu tenho uma xícara quase cheia de açúcar, uma latinha de leite condensado, e tenho 10 colheres de sopa de leite em pó, tá? Você pode estar usando também o leite em pacote, o leite em caixinha, não tem problema, só que com o leite em pó é questão da validade, né? Então, a gente vai primeiramente bater o nosso milho, vou colocar aqui os dois copos, e vou colocar a água, que tem um litro, e já vou botar o açúcar para já bater, viu, gente? A gente vai deixar bater isso aqui bem, por uns três minutinhos, e assim que bater bem, eu volto com vocês. Então, ó, meus amores, bati aqui por três minutinhos, agora a gente vai peneirar, né, para se ficou algum inteiro e tal, aí a gente vai tirar aqui agora. Olha que cor linda, né, Rian? Sim. Então, vou só coar bem aqui para voltar com vocês. Então, ó, pessoal, coei, né, Rian, para vocês verem, né, tem gente que não gosta de coar, se você preferir, não precisa, tá bom? Mas eu acho que fica muito bagaço, né, assim, na hora que a gente for tirar da garrafa, né, Rian? Então, agora a gente vai devolver isso aqui para o nosso liquidificador, e vamos acrescentar aqui o restante dos ingredientes. Vou colocar aqui o leite condensado, o leite em pó também, né, vamos colocar logo, o leite condensado. É só despejar bem aqui, tá bom, gente? E também vamos juntar, gente, ó, a cachaça, tá? Eu estou usando a cachaça, vocês podem usar a vodka, gin, rum, tá bom? Da sua preferência, não tem problema, qualquer bebida acólica. Estou usando aqui a cachaça mesmo, 500ml, tá, pessoal? Muito a gosto, eu costumo dizer, né, Rian? Sim. Porque se for para vender, é bom mais fortinho, se for para usa, o pessoal gosta mais fraco, como é o meu caso, então eu vou fazer ele mais fraco. Então, ó, 500ml, e agora a gente vai bater novamente por uns dois minutinhos, e já voltamos com vocês. Pessoal, bati ali por um minutinho, quero mostrar aqui para vocês, corante convertível, se você estiver na cor amarela, é bom para dar um toque mais bonitinho, né, Rian? Vocês podem pingar umas cinco gotinhas, tá? E também, totalmente opcional, essência de baunilha, tá? Se vocês tiverem e quiserem, pode estar adicionando aqui uma colher de sopa, tá bom? Então, vou só colocar aqui minha baunilha, dar mais uma mexidinha ali, e volto para engarrafar. Então, meus amores, aqui está o nosso licor de milho verde, prontinho, com a cor linda, né, com sabor maravilhoso, né? E, gente, agora a gente vai colocar nas garrafas, para engarrafar, eu tenho aqui as garrafas esterilizadas, limpinhas, e a gente usa um funil, olha, e pronto. Agora, eu vou só colocar aqui, para vocês verem que ficou lindo que ficou, e já voltamos, tá bom? Então, pessoal, aqui está o nosso licor, olha que lindeza, né, gente? Gente, vale lembrar que ele vai para a geladeira, ele vai ficar mais grossinho, tá bom? O doce, muito a gosto também, vocês experimentem, se precisar, adicione mais açúcar, tá bom? Então, para mim, vou ver agora como ficou, olha que cor lindinha, né, Ria? Sim. Maravilhoso, gente, é uma delícia, o doce ficou no ponto, rende bastante, renderam aqui, ó, quase dois litros e meio, né, Ria? Sim. Dois litros, mais quatrocentos ml, e é isso, espero que vocês tenham gostado da dica, se gostou, deixa o seu joinha, se inscreva, né, e compartilhe, né, Ria? Para que mais pessoas conheçam, e visite o nosso canal, e assim, faça essa delícia para o São João, que o São João está chegando. Então, fiquem com Deus, com esse licorzinho maravilhoso de hoje, beijo, meus amores. Fui!